Olá, boa noite. Após perícia da Polícia Técnico-Científica na rampa que desabou no Festival de Rap no final de semana, a Polícia Civil vai investigar o caso. Testemunhas denunciam falta de apoio da organização do evento. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o acidente que aconteceu por volta das 11 horas da noite deste domingo, no estádio Serra Dourada, durante um Festival de Rap. Essa rampa, que dava acesso ao front stage, simplesmente desabou e, com ela, diversas pessoas caíram de uma altura de mais de 5 metros. Essas imagens mostram dezenas de pessoas machucadas e, logo após, algumas sendo socorridas. Pelo menos 26 pessoas foram atendidas e levadas para várias unidades de saúde de Goiânia, como o Gol, que recebeu 17 feridos. Muitos deles ainda continuam internados. Pelo menos 14 pessoas ainda estão internadas. O caso mais grave é de uma mulher de 19 anos que está na UTI do Hugo e que teve traumatismo crâniano. Diversas vítimas do acidente procuraram o jornalismo da TV Serra Dourada para denunciar o que aconteceu. Essa vítima, que não quis mostrar o rosto, contou como foi o momento do desabamento. A gente escutou um estralo, ela não mexeu nem nada, a gente escutou um estralo. Foi quando a gente caiu no chão. As placas caíram em cima dessas outras pessoas, outras pessoas caíram dentro do fosso. Foi bem horrível. Essa mulher, que também não quis se identificar, disse que já tinha percebido algo de errado na rampa antes mesmo dela desabar. Eu passei por ela umas duas vezes. Ela dava para você ver os vãos entre uma rampa e a outra, entre uma tábua e a outra. E balançava um pouco, dava para imaginar que não era tão firme. Mas não dava para pensar que realmente ia cair. Ninguém realmente pensou isso. Esse rapaz, que não quis mostrar o rosto, disse que as equipes de produção e segurança do evento não deram a devida assistência às vítimas. No momento do incidente, foi o que elas falaram. Foi um caos total. O pessoal do evento não sabia o que fazia, ninguém deu assistência. O único meio de a gente sair daquele buraco lá era por entrar junto onde estavam os artistas. O povo não estava ajudando. No final deram água, não tinha como dar nenhum, sei lá, um trem para a gente se limpar, sabe? Parece que não tinha nada lá, cara. É igual a gente estava conversando aqui. Como é que eles não tampou o fosso do Serra Dourada, cara? De ontem para hoje, 35 pessoas procuraram o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Uma delas foi a Letícia, que teve queimaduras pelo corpo durante a queda. Ela contou para o repórter Almir Costa como tudo aconteceu. A gente estava finalizando, né? Por exemplo, o show do Matuê tinha finalizado, que era um dos artistas, e a gente começou a subir a rampa. Só que aí estava muito tumultuado, estava uma multidão. E quando eu senti, eu só senti... é um estralo. Deu um estralo, a gente estava no meio da ponte, da rampa, né, no caso. Estava no meio da rampa, e quando eu só senti o estralo, só veio o desabamento. A Paloma está com vários arranhões e hematomas pelo corpo após cair da rampa. Muito abalada, a esteticista relatou ao repórter Almir Costa os momentos de desespero quando a rampa veio abaixo. A rampa cedeu, e aí eu fui uma das primeiras a cair. Porque é um monte de gente em cima de mim. Foi caindo gente, foi caindo gente. E aí eu comecei a ficar sufocada, principalmente a parte da minha cabeça. Minha cabeça está bem inchada, estou sentindo muita dor. Caí de bruxo, né, para cima. Então, meu corpo inteiro está machucado. Eu acho que cada dia que passa, as dores pioram. Por volta das quatro horas da tarde, quando Hungria se apresentava, o público da arquibancada invadiu a parte de baixo do estádio para ter acesso à frente do palco e causou tumulto no local. Os seguranças não conseguiram conter a invasão. A maior parte da estrutura do festival de rap foi reutilizada no evento que aconteceu no início do mês, o Villa Mix Premier, inclusive a rampa que desabou. A polícia técnico-científica esteve no estádio Serra Dourada para avaliar a estrutura de ferro e madeira que caiu. A perícia vai determinar quais são as causas do desabamento. O laudo deve ficar pronto em cerca de duas semanas e será determinante para embasar a investigação da Polícia Civil. Nós acreditamos que em torno de 10 a 15 dias, no máximo, nós já tenhamos um resultado a ser encaminhado para a autoridade policial. Haja vista a proporção, a magnitude do evento, sua importância e a priorização que é dada pela polícia científica. A organização do Rap Mix Festival informou que está em contato com as vítimas do incidente e seus familiares. Na noite de domingo, logo após o fato, vários servidores do festival procuraram auxiliar na prestação dos primeiros socorros e encaminhar todas as vítimas para as unidades de pronto atendimento. Informaram ainda que desde o acontecido, a organização vem buscando recolher todos os nomes dos acidentados e localizá-los. Ressaltamos ainda que será dado total suporte da organização a todas as vítimas.